O bote pula cedo, mas não gosta de perder dinheiro Mas já teve alguns desacertos, baseados em fatos reais A firma conta nota, o famoso tal do pé na porta A marola ainda debocha, e da onde vem esse tem mais Não gosta das que grita, bota a bicilindrada na pista As puta na garupa se atiça, sou do bote do sem coração E nós é maloteiro, os que gosta de conta dinheiro Zero, um e máximo respeito, esse é o bote da sonegação Quadrilha, especialista em buscar malote O papo é de bigode pra bigode Me fala quem que explodiu o cofre Meu namorado com a sorte Quadrilha, especialista em buscar malote O papo é de bigode pra bigode Me fala quem que explodiu o cofre Meu namorado com a sorte O bote pula cedo, mas não gosta de perder dinheiro Mas já teve alguns desacertos, baseados em fatos reais A firma conta nota, o famoso tal do pé na porta A marola ainda debocha, e da onde vem esse tem mais Não gosta das que grita, bota a bicilindrada na pista Mas puta na garupa se atiça, sou do bote do sem coração E nós é maloteiro, os que gosta de conta dinheiro Zero, um e máximo respeito, esse é o bote da sonegação O bote pula cedo, mas não gosta de perder dinheiro Mas já teve alguns desacertos, baseados em fatos reais A firma conta nota, o famoso tal do pé na porta A marola ainda debocha, e da onde vem esse tem mais Não gosta das que grita, bota a bicilindrada na pista Mas puta na garupa se atiça, sou do bote do sem coração E nós é maloteiro, os que gosta de conta dinheiro Zero, um e máximo...